Não, peraí, tu usas uma mão no frente, ele deve ter certeza que tu é doido. Agora ele tem que fugir. Posso nem culpar ele. Agora tu vai tomar. Mano, eu só não entendo essa espada de Astora, velho. Ela não tem Poise. Eu perco todas as trocas pros caras. Seu Poise tá mediano, pelo menos. Mesmo assim, velho, é uma espada grande. Jesus, olha a minha vida. Não, agora eu não entendi como ele Poise. Tinha acabado o buff dele. Esse aí tá com raio, gente. Ele morreu duas vezes pra backstep. Ah, aí, ó. Ele vem pro Poise aqui. Ah, mesmo assim, mesmo quando ele tá sem o buff, ele tá Poise. Não tô acertando o hit nele. Oxe, olha aí, tá vendo? A conexão dele tá muito, velho. O hit vai depois. Por isso que ele tá ganhando. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tô sem bombinha, tô sem bombinha. Não, vai pra cima, pô. Aqui é bombinha. Eu não tô conseguindo nem locar nele, mas... Tá muito bugado. Nossa, mas todas suas builds é buff de dark nas armas, né? Tem todas as buffs aqui. Agora pegou os dois. Ai, dó, assim, eu tô mudando. Eu tô mudando também. Chegou o lâmina ainda. Eita, todo mundo aí. Eita. Nossa, esse aí eu vou dar Point Down, velho. Vai. Tá aguentando esse cara mais. Não, entendi como é que não tá pegando ele. Ah, é, mano, hein? Ponte Down nele, ponte Down nele. Eita, tomou o extra, tomou o extra. Não vai perder. Volta o Point Down, volta o Point Down. Pronto. Mão, dão nessa vida, velho. Olha o tanto de lâmina, velho. Quatro lâmina. Nossa. Quatro. Você é a espada de Haraldi? É, só a minha, uma das aulas preferidas aqui. Boa demais. Usa a Apple Art aí. Não, a Apple Art não é tão boa assim, né? Os caras, os caras que sabem jogar com a Apple Art, até que, tem que saber fazer estrada. E aí, bora pra Ponte? A Apple Art L2, R2 da Claymore é aquela estocada? É, é, é a estocada. E o R1 é pra tirar a escuda. É igual da espada de Lotric pequena, então, né? Igual as longas do Senhor. Estrui esse outro, querido. Vou usar de Astor agora, que eu tô começando a gostar. Hum, nossa. Agora o Poison, não sabia que ele era tão pouco, né? Não, eu perdi todas as Astor com aquele cara ali. É claro que quando ele usou Perseverança, tá certo, né? Mas mesmo sem ele usar, eu tava perdendo. É, pode ser por causa da armadura também. Não sei que armadura que ele tava. Essa armadura aqui é bem leve. Ó, o cara tá aí atrás de você. Eita. Tá. Vamos baitar um plan de ataque aqui, bora. Se bem que esse jogo é lagado, eu vou tomar o dano mesmo assim. Ih, tô sem o Core, não tem mais três. Depois eu vou prestar. O cara tá aqui, ó. Vai tomar um plan de ataque daqui a pouco. Tô esperando ele. Ele tá passando buff na arma. Ele não vai ter coragem de descer, não. Eita, eu devia ficar enrolando ele, então. Ah, não, não, né? Pensei que era o tempo a ver. Caiu, caiu. Quase que eu acerto ele, velho. Ele pulou pra fugir. Que isso, povo? Vai ficar apanhando pro cara de besta? Esse aqui, velho, a gente vai ter que matar ele e dar ponto de dar nele. Ah, os caras estão escapando tanto isso aqui. Não sei como é esse, não. Ah, não. Pegue ele. Ele conseguiu rolar tudo isso. Ah, que mentira, mano. Tem o cara aqui atrás. Tem o cara aqui atrás. Morri. Não, tá pegando não. Matei, matei, matei. Gantei, gantei. Ajuda aqui. Tô bem, entendo. Hum, que engraçado.